A moto e uma das vítimas foram parar debaixo do ônibus. Os bombeiros tiveram que usar um equipamento hidráulico para suspender o coletivo, retirar o veículo e o piloto da motocicleta, identificado pelo nome de Ronan Gonçalves. Já o corpo do garupa, Everton dos Santos, ficou no meio da pista. Segundo o corpo de bombeiros, os homens que seguiam para o trabalho morreram na hora. O acidente foi no cruzamento da avenida Catalão com a rua Professor José Vieira de Mendonça, na região da Pampulha. De acordo com a PM, só mesmo a perícia pode dizer quem foi o culpado pela batida. Mas a suspeita é de que o acidente seja consequência de uma imprudência praticada pelo motorista do ônibus e da motocicleta. A princípio, tanto o ônibus do Move quanto a motocicleta estavam em alta velocidade. O motorista do ônibus foi retirado do local pela polícia. Ele não conseguiu explicar o que aconteceu. Este colega de trabalho afirmou que o amigo entrou em estado de choque e só se preocupava com as famílias das vítimas. Só ouviu o barulho. Como todos, ouviu o barulho e todo mundo veio dar uma assistência, olhar o que estava acontecendo. Mas ele não teve noção de nada, não viu de onde veio e como bateu. Quem passa por ali repara que o asfalto está novo, mas ainda não há pintura nenhuma no chão nesse local. A BH Trans confirma que a avenida passou por recapeamento e que a nova sinalização horizontal vai ser feita ainda. A companhia de trânsito alega que a sinalização vertical por meio de placas é suficiente para indicar e alertar os motoristas sobre as medidas que devem ser adotadas para trafegar com segurança no local. E aí Obrigado.